Música Fala galera do Clawful Meepro, estamos em mais um vídeo Trazer pra vocês aqui mais informações da Tamashination 2022 que tá bombando Hoje vamos falar sobre o set dos Cavaleiros de Prata Deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e bora pro vídeo Bom, foi mostrado aí o poses, teve grandes modificações nele Principalmente o corpo, o acabamento tá bem melhor do que o da primeira versão Vocês tão vendo aí a comparação O saiote mudou, a armadura toda tá bem diferente Nota que aquele peitoral gigantesco tá mais reduzido, mais proporcional As ombreiras também, as faces, o cabelo tá bem melhor desenhado, bem melhor acabado Muita gente não curtiu indo o corpo, ainda querem melhorar isso Também acho que dá pra melhorar um pouquinho aí Mas dá pra notar que já... O problema é a questão da parte da virilha, né? Parece muito bonecão, lembra muito o G1 Dá pra mudar isso aí, principalmente na questão das articulações Então o Moses, eu particularmente gostei bastante do Moses Dá pra melhorar o corpo Mas tá bem bonito mesmo a figure Tem a comparação dele com o protótipo 2017 Bem diferente, você pode ver o design aí, o rosto Muito melhor acabado As peças da armadura mais proporcionais Não tá tão gritante, tão gigante Então a figure bastante imponente E saindo o corpo dele, oficialmente G3 robusto A chance de vir o Gek Revival é grande Passando aí pro Mish de Lagarto Teve gente que chegou a criticar o Mish, que a face não tá bonita A face de fato mudou As faces estão bem melhores Só que você pode ver que ele tá usando a mesma armadura da primeira versão Como eu falei, todos os protótipos, as armaduras são de plástico Você vê que elas tem um único tom Não tem diferença Principalmente a questão do brilho Aqui você vê que a parte de metal tá opaca Eles não mudaram Deve ter feito isso às pressas Deve ter feito só a face e essa capinha aí E ter jogado Mas como é protótipo ainda Tem chance de dar um upgrade nessa armadura aí Que é necessário Então o Mish Revival vem aí Lembra do vídeo que eu falei de Revival Se eu gostaria que vesse O Mish tava incluído E a Bandai aí Finalmente atendeu o pedido de muitos Que a galera tava querendo Que a primeira versão é bem feia Então o cabelo dele tá muito bem desenhado Muito bonito Parece que a tiara é nova Acho que a tiara, o cabelo e a face São totalmente novas Temos a Marin A Marin aí não é Revival É só adicionar ela aí Mas há uma grande possibilidade Já que o Mish é Revival Uma grande possibilidade De soltarem as Amazonas Revival também E lançamentos antigos Dos cabelos de prata Com o Mawgol Também Revival Beleza? Bom Depois eu vou fazer um vídeo específico Do Mous Apontando algumas diferenças dele Minha opinião Quando ele apareceu pela primeira vez Então hoje foi só uma rapidinha aí Para o set dos cabelos de prata Que foi apresentado Tá? Espero ter gostado do vídeo de hoje Deixe o seu like O seu comentário Se inscreva se você não é inscrito E fui! E aí E aí E aí E aí E aí